E ontem nós mostramos aqui no SBT Interior a quantidade de reclamações que o Procon de Rio Preto recebe contra empresas de telefonia. E hoje o mutirão está sendo realizado para tentar resolver parte dessas reclamações. Repórter Melissa Alcântara está no Procon e traz mais informações para a gente. Mel, bom dia para você. Me diz uma coisa, até que horas o pessoal pode ir para participar do mutirão? Olá Jéssica, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o mutirão vai hoje então até as 4 horas da tarde aqui no Procon de Rio Preto. E por aqui nessa manhã já passaram mais de 20 pessoas, um número que segundo o diretor do Procon, Ézio Filho, é considerado alto. É isso mesmo, Ézio? É um número alto. A gente tem uma média de atendimento por mês de 30 a 40 pessoas. Então só hoje, eu acabei de ver ali, já está chegando a quase 40 pessoas. Agora. Então é um número alto, satisfatório. E esse mutirão é para resolver problemas referentes a companhias telefônicas. Que companhias são essas e por que referente a isso? Bom, especificamente nesse mutirão vai ser a empresa Claro, a Embratel e a NET, que ela é um grupo. Então assim, nós percebemos que temos muito problema com o combo. Então chamamos as três empresas para já resolver de uma vez. Muitas vezes a pessoa tem um problema num combo e uma operadora joga o problema para a outra. E aí a pessoa fica sem saber o que resolver. Aqui ela entra e ela vai resolver. Ela vai falar com as três ao mesmo tempo. E como é que funciona? O que ela tem que trazer? O que ela tem que fazer? Basta ela comparecer aqui com uma conta que ela está contestando. Pode ser da NET, pode ser da Claro ou pode ser da Embratel, que ela vai ser atendida. E no mesmo dia ela já sai com tudo resolvido? O que costuma acontecer? Normalmente a gente notifica a empresa, mas hoje, como a empresa está aqui, ela vai resolver na hora. Eu tenho acompanhado aqui, caso a caso, o que tem saído e todo mundo tem saído com a solução já. E que tipo de problemas são mais comuns que as pessoas têm que trazer? Cobrança indevida. A pessoa recebe o boleto na casa dela, tem uma cobrança, um serviço que ela não contratou. E como ela tem dificuldade em falar pelo telefone, então hoje é que ela está falando diretamente com o responsável da empresa. Está ok, Ezio. Muito obrigada pela sua participação. E o PROCON aqui em Rio Preto fica na rua Silva Jardim, número 3122, bem no centro da cidade, em frente à Associação Comercial. Lembrando então que o mutirão vai hoje até as 4 horas da tarde. Jéssica. Está certo, Mel. Obrigada pelas informações e um bom trabalho.